E aí, galerinha? Beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso. E o ramo está sendo feito e o cheiro está colossal. Pensa no ramo que está... Olha, vou mostrar para vocês, que cheiroso. Ninguém vai sentir o cheiro. É. Essa carne se chama Weasley. É o que, chef? É que chama essa carne? É bem estranho. É, Weasley. Mas é muito boa. Chrisley, né? Chrispuzzle. E o Nex... Sigle. É, Sisley. 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 Lava a mão agora, você pegou no leite. Eu ia pegar na carne. Eu estava mostrando para a chef aqui um negócio dessa câmera. Olha, eu estou filmando com o celular. Estou filmando essa flor. Faz um teste na sua casa. Você vai colocar a mão ou filmar qualquer objeto pegando a janela de fundo. Se essa janela clarear tudo, estourar, você não enxergar nada, o sensor não é bom. Se você enxergar até melhor que aqui, tipo assim, a bateria que está assim mais ou menos. Se você enxergar assim mais ou menos, significa que é ótimo, tá? A luz está ótima. Faz um teste para vocês verem. Se estourar, ficar tudo branco, o sensor não é bom. Se ficar igual está aqui, o sensor está top. Ficou bonita a imagem. E nós estávamos elogiando agora, né, chefe? Vai ter umas câmeras boas, tudo para fazer um vídeo da hora e eu estou desanimado. Aqui nos Estados Unidos. Estou desanimado. No Brasil, que era para desanimar, que não tinha nada para gravar, gravá-lo. Aqui tem um monte de coisa para gravar. Aí chega no final do mês que é dinheiro, como? É erro meu. Errei e fui moleque, entendeu? Entendi. O que você está mexendo na minha planta? Filma, amor. Olha lá. Tira a mão. Amor, você nem me lembra dela. Ela está até seca, sem água. Não é seca. Ah, morreu um talinho. Não, mas eu acho que essa aqui estava desconexa. Olha lá. Olha, não querendo admitir que ele matou a plantinha. Não, chefe. Não, eu botei água. Tem uns dois dias. Tem que botar toda a planta. É um tempero, né, amor? É. Esse aqui é aquele... Como chama aquele tempero? Alecrim dourado que nasceu no campo sem se semear. Aí eu boto ali, ela chupa aquela água lá também, ó. Vou deixar ela uns cinco minutos num sol ali, eu acho. Ô, chefe, secou uma folha mesmo, hein? Eu acho que tem que ser todo dia agora, eu vou aguar. E essa aqui, você agou hoje? Não, essa aí é mentira. Hoje, puta. Não, pra gente tem que ser acisão. Quanto você pagou nessa... Zero reais. Exatamente. E aquela lá, quanto você pagou naquela bonitona? Zero reais. E esses móveis? Quanto você pagou nesses móveis? Zero reais. Amor, nos quatro você não colocou ainda? Vou furar agora. Mas tem parafuso? Não tem, né? O pré... O pior é que não tem parafuso. Olha aqui que coisa mais bonita do mundo. Eu assisti o vlog da mamãe hoje e eu acabo de dormir. Eu estou dormindo no ar condicionado. Olha a minha hand. Olha. Olha lá. Henry e Jordan aprontando. E o Apolo? O Apolo simplesmente está se sentindo gamer. Fala, chefe. Tá. Pensa no moleque que está jogando, hein? Hoje ele está meio desanimadinho, né? Acordou ruim. Vomitou. Vomitou, mas não tem febre, não tem nada. Isso aí deve ser alguma intoxicação. Algum país que come, né? É. Ou até mesmo as formiguinhas que mordeu ele. Essas formigas lava-pé que mordeu ele. Ele acordou cheio de pecadinha de mordida, amor. Por quê? Por quê, gente? Porque essas formiguinhas lava-pé, elas mordem esses insetinhos. Às vezes tem algum veneno em mim, né? Aranha. Amor, está batendo aí, amor. Quem será? Malou. Bem? Isso aí. Aqui. Todos os dias, em absoluto, eles vêm aqui oferecer painel solar e filtro de água. Todos os dias. E, cara, tem vezes que vem duas a três vezes no dia. Não sei mal o que fazer. Fechamos a polícia. Enquanto não botar um painel solar, você vai comprar uma casca de um painel solar e colocar no seu lugar? Fingi que você está louco. Cara, é inacreditável. Eu vou botar ali o rental. É. Todo mundo sabe. É. O rental é alugado, aluguel, alguma coisa assim. E aí, eu estava vendo o negócio do cabelo dele. Olha como a cabecinha dele é grandora, mãe. Olha a diferença dele pro ento. Olha lá. Mas já está bem redondinha a cabecinha dele. Olha como a cabecinha dele aqui atrás é mais gordinha. Porque nasceu torta. Porque nasceu torta. Aí agora você vê o Jordan. Vem aqui, Jordan. Olha lá o brinquedo do Jordan. Vem aqui, Jordan. Olha o do Jordan como que é redondinha. Olha lá. É porque os dois... Redondinha. Deixa eu ver a tua, chefe. Ah, que bonito. É, amor. A cabeça parece um gnomo, chefe. É, amor. É pequenininha, né? Igual da cristal. É muito pequena. Olha a cabeça da chapa perto da minha. Mas é você que tem a cabeça grande. Minha cabeça é normal e proporcional. Ela é a metade do seu corpo inteiro. Vem cá, vem cá. Que eu vou fazer aqui pra você, ó. Faz assim, ó. Faz o seguinte. Vai ali na parede. Coloca uma mão ali, esticada, lá em cima. Não, pro lado, amor. E agar, agacha e coloca outro no chão. Como se você fosse medir a parede, vai. Não, amor. De lado, né, meu filho? Como assim? Não. Você é burro. De lado. Assim, ó. Vou te mostrar. Não, faz assim, ué. Assim, ó. Puxa, puxa. Faz assim. Você tá aprontando comigo, né? Vai lá, miodo. Põe a mão lá na parte de cima do pai, tá? Vai. Põe pra cá. Isso. Aqui? Vai, lá embaixo, amor. Isso aí. Agora lá em cima, perto da mão do pai. Não, reta, amor. Reta, amor. Reta. Aí, isso. Agora fica com a mão aí, miodo. Levanta, amor. Olha lá, você é do tamanho da tua mão. Não, eu sou maior. Nada. E aqui? Então você mediu errado, porque olha aqui eu. Quem falou isso? É, tá certinho. Dá aqui, ó. Nossa, eu já travei. Hã? Aí eu venho aqui, ó. Não, você é um pouco maior. Não, amor. Não, os dois, né? É, sim. Faz de novo, faz de novo, que eu vou te mostrar que você tá errada aí. Vai, meu, agarça. Não, amor, dá o tamanho do corpo da gente, nosso braço inteiro. Você sabia disso, não? Não. Descobriu ontem, né? Não, sim, nosso corpo é do tamanho do nosso braço. Mas a minha cabeça é mais avantajada. Então, por isso. Então, vai lá, vai lá pra você ver. Faz pra você ver, ó. Ó, certinho. Ó, parou, é. Parou e agora bota a mão aqui, ó. Ó, ó, chega perto. Olha lá, tua cabeça é mais alta. Ó, a tua cabeça ali. Aqui, amor, certinho. Lógico que não, amor. Você perde uns dois, três dedos. Meu cabeça é pequena. Não, eu não falei que a tua cabeça é grande. Olha, pera aí. Para nesse momento. Olha que HDR, velho. Olha aí que coisa mais linda esse céu. É fotógrafo, né, filho? Agora eu vou falar com ele pra você. Você fala que a minha cabeça é grande? Olha a criança que você pariu. Olha, olha isso aqui. A cabeça dele é normal. Chega ali, perto do Jordan. Vem aqui, Jordan. Abaixa. Vai ali, Jordan, perto do irmão. Olha o Jordan e olha o chefinho. O chefinho parece, parece assim. Sabe o cabelo? Filho, você acha que a cabeça é grande? A tua cabeça é normal. Olha pra mim e fala de novo. A tua cabeça é grande. O teu pai é que a cabeça é grande. O bom é que ele é grandão. Sua cabeça é normal. Mas tua cabeça não é grande. Ela é proporcional ao seu corpo. É o que eu digo. É porque eu sou grande. Quem me vê assim, eu não sou alto. Todo mundo que chega perto pra tirar foto pra nós, fala, eu achei que você era mais alto. Por quê? Eu tenho 1,72. No geral, eu tenho 1,73 e o quebradinho. Só que eu acho tanto a coluna ficar bugada, eu fiquei com 1,71, por exemplo. Aí tem que estralar o corpo, né? Pra eu alongar. E se você se alongar bem, você pode ser alongado mesmo. Bom, agora não. Mas eu tenho 1,73 e tipo 1,73 e meio. Então você tem 1,68 agora? Não, eu devo ter 1,69 e 1,70. Aí eu tenho que me alongar, comprar aqueles espaldar e tal. Ela não consegue me estralar? Não cair da escada onde rebende o teu ombro. Me conta isso. Machucou ontem. Não, é só Deus na causa mesmo, viu? Quando você não cai, né, chefe? Por quê, chefe? Não sei, velho. E o mundo também, né? Cai toda hora, puxou de mim. Você torceu o pé, você já quase quebrou o pé. Você, velho, não sei dizer por que acontece isso contigo. Se tem uma pessoa que é estrambelhada, essa pessoa se chama chacrana. Essa é estrambelhada. Muito. E ali continua a dormir, né? Não, você pulmou a minha sobrancelha, né? Eu tô deixando crescer, gente. Não, 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 não repara, não. Até quando vai crescer? Não, por quê? Porque a mulher falou pra mim, deixa crescer, porque eu tenho que tirar, porque eu tenho definitiva aqui. Eu tenho que tirar essa definitiva e manter a tua sobrancelha grande pra mim fazer um modelo. Só que quem aguenta? Eu tô aqui doida pra passar a maquininha. E você vai tirar esse verde? Tirar esse azul, né? Que é azul lá, tirar uma tinta. É igual tatuagem, pô. A pessoa que fez isso aí, a pessoa cagou, né? Eu ganho dinheiro, porque fez muita gente. Isso aqui na época. Virou febre, sucesso. Aí eu tô deixando, mas quem aguenta? Passar a maquininha, ó. É, porque você sabe que a sobrancelha, ela tem que ter... Já não cheguei essas manchas aqui, ó, no meu rosto. Ela tem que ter um V. Se a sobrancelha é redonda, ela vira de palhaço, pô. Ela tem que ter um V. Então, eu queria tirar pra deixar nem que fica fracinho. É feita a medida, né? É feita a áurea. Então, eu não quero fazer mais nada. Eu quero que fique a minha natural bem fracinha mesmo. Porque eu quase não tenho pelo na sobrancelha. É bem pouquinho. E o que tinha já arregaçado? Eita, pô. Agora, amor, deixa eu te falar uma coisa. O Cristal tá até com o meu celular. Você viu o alerta que veio no celular? É. Criança desaparecida, que dó, né, velho? Será que dá pra mostrar a foto aí? Dá? Só borra o rosto. Não, amor. É um alerta. É bom que as pessoas... É bom que a pessoa vê aqui e aí ajuda, né? É, ajuda a divulgar. Olha isso aqui, amor. Chegou o alerta, ó lá. Um menininho de três anos, eu coloquei o endereço dele. Chama Rakim Akbari. Provavelmente daquele país lá. Como chama aquele país? Ó, amor. Você sabe que tá... Três anos, hein? Dezessete minutos aqui de casa, o condomínio. E é aquele condomínio que a gente faz descarte, que a gente vai sempre. Se eu te mostrar a foto do condomínio, você vai falar, nossa, é nada que ele sumiu daqui. Porque eu coloquei o endereço. Olha os marrons, a altura, peso. Orlando, Flórida, hein, velho? Pô, é dezessete minutos daqui de casa. Poxa vida. E aí fala que ele não... Que ele tem três aninhos e ele não consegue falar direito. Aí fala, porque eu traduzi tudo. Ou seja, é praticamente o Jordan. Três anos, não consegue falar direito, né? Se comunicar direito. Porque aí fala que ele não consegue se comunicar direito. E naquela hora que a gente recebeu o alerta, foi sumiço dele. E a gente cuida tanto dos nossos, né? Fica dentro de casa. Na hora, eu já desci, já vou olhar todo mundo. Tá tudo brincando aqui. A gente cuida muito dos nossos. Mas é muito, muito. Eu vou falar uma coisa pra você. Hoje, dizendo nessa questão das nossas crianças. Eu e a chefa praticamente não vive. Porque o que a gente vive é inteiramente pra eles. Então a gente deixa de gravar muita coisa. A gente deixa de fazer muita coisa. Porque a gente pensa, mas aí, será que não é perigoso pras crianças? Vou em tal lugar, chefe? Vou, mas e as crianças? Será que lá não tem perigo? Ah, não, então não vamos não. Melhor em casa que em casa é seguro. Cara, não é uma, duas coisas. A gente já deixou de gravar muito mais do que gravamos, pra vocês terem ideia. A gente é muito seguro quanto a isso. Se existisse mais umas duas, três pessoas com nós, vamos supor que tivesse meu irmão, minha mãe, a mãe da chefa, o irmão da chefa aqui, ajudando a cuidar. A gente seria um pouco mais aliviado. Você sabe o que é viver? 24 horas, tensão. Você dorme um pouco, acorda e olha pro lado, vê se as crianças tá deitadas. Se elas não desceram, não desceram, não destrancou a porta, não saiu pra rua. É mais ou menos isso, né, chefe? Então assim... Se tivesse meu irmão, tua mãe, minha mãe, primo, chico, cachorro pra apagar, eu teria medo do mesmo jeito. Eu teria medo do mesmo jeito. Não, eu não aceito. Os filhos é meu e é eu que tenho que cuidar, sabe? Eu coloquei isso na minha cabeça, é isso. Não tem jeito. Mudando de assunto, o ar não tá legal aqui, porque o meu nariz tá fechando. É por causa da fumaça. Eu acho que é lá fora também um talão. Tem que botar aquele... Tem uma planta aqui nos Estados Unidos, que chega uma época do ano, que ela libera um pólen aí, que todo mundo fica sem respirar. Ela meio que tampa a respiração. Continuando. Mesmo que tivesse um monte de gente, você ainda... Não, não, eu não tenho. Porque o filho é meu, é eu que tenho que cuidar. Se você estiver longe, a gente estiver gravando longe, e olha que a gente já ficou umas, algumas, acho que umas duas vezes gravando sozinho, né, sem as crianças, né? Lá no Brasil. A gente já ficou preocupado, imagina aqui na Flórida. Eu não ficaria em paz. Se eu estivesse longe, com meus filhos, com vó, com irmão, tio, cara, eu não ia ficar em paz. Eu não ia conseguir ficar, assim, gravando tranquilamente, entendeu? Vira, vira aqui, vira aqui. Ai, que bocadinha. Eu não ia conseguir ficar gravando tranquilamente. Eu ia todo momento ligar, ia, tipo assim, doutrinar a pessoa, e eu não ia ter paz, pô. Não, meu filho tem que estar comigo. É. Se tá do meu lado, tá bem. O que eu penso é o mesmo. O que eu penso é exatamente o mesmo. Então não adianta, amor, você falar que se tivesse uma pessoa falando, não, eu não vou aceitar. Se tiver a pessoa aqui, eu não vou aceitar, não vai resolver nada. Só vai atrapalhar. É, exatamente. Então o que a gente tem que fazer é criar, manter da forma que der. Deixar eles ficarem grandes. Grande. Aí, muito pelo contrário, eles todos vão nos ajudar, porque vai estar mais esperto, né? Vai estar mais independente. E a vida continua. Aí, filho, é isso mesmo. Aí, depois vem os netos pra você se lascar mais aí. É verdade. Ah, não. Daí quem faria o Matheus Kimballe, né? Como diz o detalhe, né? Aí, aí o negócio fica mais difícil. Ah, gostei. Vou falar bem de você. Vou amar, vou cuidar, mas não quero saber de, ah, vai ficar com... Vai ficar com... Filho é teu. Você vai pra tal lugar, leva teu filho com você. Não, porque senão a gente vai morrer cuidando de criança. Morrer cuidando de criança, pô. Olha o teu criança. São cinco, pô. Não, mas tipo assim, esses cinco... E quer outro. Não, a gente quis, sim. A gente não tá reclamando. A gente quis. Não, sim, a gente tá acompanhando até muito. Não foi ter um monte de filho depois de reclamando. Não, a gente não tá reclamando. A gente não tá reclamando. A gente tem cinco filhos e eu tô aqui pra cuidar. Eu não reclamo. Poderíamos fazer mais coisa? Poderíamos. Mas a gente, o que der, a gente leva eles. Filho, eles tá com a gente sempre e vai tá comigo sempre. E eu já falei no canal de peste, que eu já falei no canal de peste, principalmente no canal de peste. A galera sempre fala comigo, Chapão, por que que você não compra um barco, nem que seja pequeno e vai só você pescar no mar mesmo? Não vou. Não quero e não gosto. Às vezes que vocês veem eu pescando com um amigo ou outro, é pra fazer uma resenha, guardar uma memória, um momento ali. Mas falar que eu prefiro pescar com um amigo do que com a chefra e com a minha família, mas nunca é isso, pô. Minha alegria é ver a chefra pegando mais peixe que eu. Essa é minha alegria, pô. Porque eu falo pra você, amor, a maioria desses pescadores que quer você sozinho, ele tá ali pra pegar, ver você pegar o peixão. Ele não quer ver resenha em família. Ele quer ver se você pega um peixe grande ou não. Se você não pegar, você vai ser criticado. Se você pegar e não soltar, você vai ser criticado também. Se pegar e soltar, é criticado também. Tudo vai ser criticado. Então, tipo assim, é meio que uma competição. E aqui ninguém tá pra competir. Aqui a gente tá pra viver. Viver, curtir a vida, né? Usufruir do ambiente e gravar. Pra gente ter uma memória também. Desde o começo do canal de pesca nunca foi isso, né? É, sempre foi assim. A gente grava os vídeos pra ter uma memória futuramente, pra gente poder, né? Poder curtir e ver o crescimento das crianças, enfim. É isso. Não é pra competição, se eu pego um peixe maior, se eu pego um peixe menor. Por isso que eu falo pro chefão. Ele sai pra gravar. Muitas vezes vem, faz uma resenha, mas não vem com o peixe gigante que todo mundo pede. Tá com dois peixinhos e não posta. Amor, posta do mesmo jeito. A pessoa querer não gostar não, não, o vídeo tá postado. A gente vai ter uma memória lá na frente do que você viveu. E é isso que eu falo pra ele, é besta. Não é, galera? Ela é besta. É, de certo modo, sim. Olha quem papar sozinho. Muito obrigado. Vai, de hora. Pensa na coloração linda que tá essa imagem aí. A luz, velho. Olha, o balanço de branco é perfeito, né? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Tô querendo comprar uma câmera nova aí. Mas, cara, é tão fácil gravar com o celular. É só plugar o cabo e passar pra edição, sabe? Aqui tá em HD, não tá nem alta resolução. Ela fica de 4 a 6 vezes mais resolução, mais qualidade. Ainda tem pro resto, tem tudo aí. Tá top, né, pô? A iluminação tá top. Tá, tá. Pensa numa imagem que fica boa. E é isso. Agora, vamos comer. Eu devia ter trazido a salada. Acordei. Acordei nessa bagaça. Eu não estou nem aí. Cadê meus irmãos troglotitas? Dá pra parar de filmar a minha beleza? Que eu ainda não acordei direito. Olha lá, já acorda pedindo comida. Eu devia ter trazido uma salada ontem. Viajei. Saladinha é sempre bom, né? Fizemos feijão ontem. O feijão deu uma queimadinha. Melhor não comer, né? E agora... É, eu vou botar de novo. É polho com tomate. Polho com tomate? É bom, hein? Pózinho de pimenta do reino? É. Pózinho de pimenta do reino. Fazer. Pensa num negócio bom. É isso aqui, ó. Garlic. Ó, isso que eu gosto, velho. Ó. Não tem nem o que dizer, velho. Ó, garlic. Garlic ponder. Ponder é pó. Como se fosse pó. Pó. É ponder. Garlic, que eu não sei nem se eu tô falando certo, é alho. Isso aqui é alho em pó. Mas, chefão, misturado com o quê? Qual que é o conservante? Nada. Ele não estraga por quê? Porque não tem água. Ele esquenta ele. Depois que ele esquentou ele, eles colocam e fazem pó. É detalhe, dá pra fazer em casa, tá? É, você pode botar o alho, se não me engano, no air fryer. Tirar todo, né? Deixar ele semi-assado. Não, acho que não. Tem um negócio que faz lá, que daí ele... Ele tira a água do alho e aí você bata no liquidificador e ele vira pó. E do mesmo é esse aqui, cebola. Ele fica desidratado. É. Cebola picada. Você bota uma colher de cebola e uma colher de água e ela hidrata de novo. Você bota no alimento. Isso aqui é curry plonger, que é curry. Curry pra vocês conhecem curry, que eu já mostrei nos canais aí sempre. Então, cara, ó meus temperinhos, tá aí, ó. Dois, três tipos de sal, que é um sal mais grosso, mais fino e tal. Alho, cebola, né? Isso aqui, isso aqui eu não como. Isso aqui é negócio... Pra mim é sintético esse. E aqui minha ervinha bonita. Agora ela bebeu água. Tá top. Não, rapazada? Então só essa resenha, hora de comer agora. Eu vou gravar um vídeo mais tarde de vlog pra vocês. E vocês viram aí que poucas palavras já dá mais de 20 minutos. Não, o povo gosta de conversar, né? Só pra vocês saberem como que a gente tá. Tá tudo joia, tá tudo bem, meu amor? É, e eu vou me animar mais pra gravar pra vocês, tá? Antes de finalizar, eu preciso dar um recadinho pra vocês. Recadinho é o seguinte. Toda a nossa documentação pra gente estar aqui, pra gente permanecer nos Estados Unidos. Até mesmo você que quer vir, principalmente você que quer vir, quer ter o visto, né? Ah, meu visto já foi negado. Tem uma empresa pra indicar pra vocês que eles conseguem. Ter o visto foi negado? Eles conseguem. Detalhe, em 45 dias tá na mão, tá? Só pra vocês terem ideia. Às vezes menos, às vezes mais. Vai depender de cada caso. Mas no geral, os 45 dias já tá na mão. Então, cara, a empresa que eu indico chama Brunch Immigration. Brunch Immigration. O link tá na descrição. Só você clicar nesse linkzinho na descrição, já vai tá lá o contato direto deles, cara. E o legal é que, cara, qualquer um, absolutamente qualquer pessoa, pode vir pros Estados Unidos. Cara, quando você for trocar ideia com eles, fala que você veio pelo chefão, tá bom? Qualquer pessoa pode vir. Ah, chefão, não tem descendência. Não existe isso. Aqui é um país turístico. Ah, meu visto foi negado. É. Não foi negado. Seu visto foi negado. Não dá nada. Chama eles. Cara, é uma das melhores, se não a melhor empresa que tem pra esse tipo de assunto, cara. Que é mexer com passaporte. O link está na descrição, tá? Vai sem medo, cara. Entre em contato com eles e realize seu sonho de estar aqui nos Estados Unidos também, tá bom? É isso, rapaziada. Recadinho dado. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz e lembrem-se. É o chefão e sempre, moleque. Valeu! Tchau, tchau, tchau.